E até o dia 25 de outubro, o Ministério da Saúde registrou 828 casos de febre chikungunya aqui no Brasil. A febre é causada por um vírus transmitido por mosquito, o mesmo da dengue. Na próxima semana vai ser lançada uma campanha de prevenção. Esse ano, para o verão, a gente tem que se mobilizar ainda com mais intensidade, porque o nome é diferente, né, o chikungunya, mas o mosquito é o mesmo mosquito da dengue. A maneira de prevenir é exatamente a mesma. Então a gente vai fazer, redobrar essa atenção, porque onde existe mosquito, a gente pode ter dengue e a gente também pode ter chikungunya. É isso que está acontecendo e por isso que a gente vai fazer essa mobilização com muito mais intensidade, vai tudo ser divulgado na próxima semana.